Que se trata de uma bichórdia de temática Muito bom dia, meus amigos! Olá, bom dia, meu querido! Bom dia! Bom dia! Como creio que toda a gente sabe... Bom dia, Ricardo! Bom dia, muito bom dia! Bom dia! Vamos agora avançar. Como creio que toda a gente sabe, Portugal tem um problema. Tem vários, mas tem um. Que é, o país entusiasma-se mais com as façanhas da seleção de futebol do que com os grandes feitos da nossa história. Na minha opinião, isso acontece por um motivo muito claro. Qual é esse motivo? Os grandes feitos da nossa história não foram narrados por João Ricardo Pateiro. Estás a perceber? É muito simples. Se fossem, as pessoas empolgavam-se muito mais com a história de Portugal. E é por isso que eu tenho o orgulho de apresentar hoje o inovador e pedagógico projeto História de Portugal narrada por João Ricardo Pateiro. Mas estou a repartir. O João Ricardo Pateiro, que é nosso amigo de resto, é da TSF? É sim, é Pedro, mas para uma iniciativa desta envergadura eu estou convencido que a TSF cederia gentilmente João Ricardo Pateiro porque quando os projetos são inovadores e pedagógicos aí o interesse nacional superioriza-se à concorrência entre as rádios. É pá, desculpa lá que parvo isso. Tu nunca vais conseguir concretizar esse projeto. Ai, então repara nisto. Chegada de Vasco da Gama à Índia por João Ricardo Pateiro. 20 de maio de 1498 Vasco da Gama, Fidalgo nascido em Sines, está no Oceano Índico. São os últimos metros da viagem que começou em julho de 1497. Aí vai Vasco da Gama, aos comandos da nau São Gabriel. O mar está encrespado, vem uma onda enorme. É de estibordo, abalou o anau. Inunda com vés. Vasco da Gama, engola o primeiro pirulito. E não é o segundo, manda o piloto vir ao leme e soltar a vela grande. Aproxima-se para o porto. Já se vê, Calcuta, lá ao fundo. Já se vê, faz-te a Gama. Vai atracar, vai atracar, vai atracar. Atraca, atraca Vasco. Eu quero ver, vai atracar. Atracou! Atracou! Na Índia! Portugal! Vasco! Vasco da Gama! Quando ela atracar ali, naquele Porto Oriental. Vasco da Gama estabelece importantes relações de caráter político, econômico e comercial. Vão a ver? Vão a ver isto? É empolgante, é inovador e é pedagógico. É das minhas coisas que ouvi em toda a minha vida. Pois é, claro. Ó, Ricardo, peraí, peraí, vamos lá parar aqui um bocadinho e debruçar sobre isto. Tu foste chatear a TSF, uma rádio séria, e o João Ricardo Pater, que nada tem a ver com a rádio comercial, pá, são gente séria, gente respeitável, para fazer isto. E eles aceitaram! Ó, Pelo Vasco, eles e o sonorizador Joaquim Pedro, que também quis, como é óbvio, associar-se a esta linda iniciativa. Eu, olha, é uma excelente iniciativa, eu já sabia como é que ia acabar, mas mesmo assim, entusias-me a meia-meia para seguir doendo. Entusias-me a meia-meia para seguir doendo. Eu não estou arrepiado. Pelo bolinho, é claro, é como quando vês jogos na RTP Memória, já sabes que a tua equipa ganhou, mas continuas ali a sofrer, se calhar a bola não vai entrar desta vez. Não, tu arrepia. Diz-me que tens mais façanhas. Não, não. Eu quero mais façanhas. Eu tenho muitas façanhas, façanhas tenho eu, tenho várias façanhas, e não só de âmbito político e comunitário. Ok, tens outros âmbitos. Tenho outros âmbitos, eu tenho também de âmbito cultural, que faz falta. Repara nisto, Fernando Pessoa escreve um poema. Estás a dizer? Por João Ricardo Mateus. Fernando Pessoa, Albert Campos agora, complicou, Albert Campos, aparece Albert Caeiro, ingênuo, Albert Caeiro, mas está lá Ricardo Reis a emendar, Ricardo Reis controla bem o esférico. Espera, 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 como assim o esférico? O poeta está a escrever como a esferográfica, como o próprio nome indica, na ponta da esferográfica há um esférico, e ele está a controlar bem esse esférico. É chamada ballpoint. Então, mas já havia esferográficos no tempo, Fernando Pessoa? É pá, ou seja, não interrompa-se o João Ricardo Pateiro. Ricardo Reis, Fernando Pessoa agora, vai arrancar sozinho, vai fazer um soneto, são duas quadras e dois trecentos, primeira quadra, e uma interpolada, vai para a segunda, está a pensar, risca um adjetivo, toca por outro, este é mais expressivo, mas não rima, mas Fernando Pessoa insiste, está a escrever o primeiro verso, passa para o segundo, é um encavalgamento, e acaba o primeiro trecento, vamos ao último, é agora Fernando, é agora Fernando, é uma questão tão antiga como o país, a poesia portuguesa, tem um problema no último trecento, não consegue concretizar o lirismo, que promete nos primeiros nove versos, mas Fernando Pessoa está a pensar, tem a mão no queixo, vai escrever, está a escrever, vai completar o trecento, é um último trecento, que ao mesmo tempo, sucinto, e fornece uma chave, para o significado do poema em si, vai completar, vai completar, computou, completou o soneto, computou o soneto, Fernando Pessoa, eu não sei se isto é poesia, ou esquizofrenia, Fernando, mas tu ainda vais para os Jerónimos, há conta dos heterónimos, Fernando, Isto é a melhor coisa do que eu já ouvi em toda a minha vida. Parece-me muito evidente que é um projeto que ensina e empolga, é um projeto que ensolga, o nosso sistema educativo precisa de projetos que ensolgam, eu pedia que ninguém me telefonasse agora, para deixar a linha desimpedida, para que o Ministério da Educação me consiga contactar e encomendar a coleção de álbuns, o meu companheiro João Ricardo Pateiro e eu estamos disponíveis para colaborar, eu sou aliás agente dele, aliás o João Ricardo Pateiro foi tão simpático a fazer isto, que merecia, sabe como, aliás, reconhecimento do povo português em geral, ter o seu Facebook invadido por gente, invadido por gente a dizer em sinal de reconhecimento, João Ricardo, relata-me a batalha de Algebarrota que eu vou ter testa amanhã, vou fazer isto, eu quero a minha vida toda relatada por João Ricardo Pateiro, neste momento é o que eu quero. Tu queres que as pessoas vão ao Facebook do pobre João Ricardo Pateiro? Exatamente, relata-me isto, relata-me aquilo. Com forma de agradecimento, queres que as pessoas invadam o Facebook do João. Exatamente, João Ricardo, relata-me agora Dom Afonso Henriques a dar um caldo doce na própria. É neste momento que o João Ricardo está a ouvir isto e pensa, ah, não contava com esta parte, não contava realmente com o Facebook invadido. Bom, mas é isto, é o preço, é o preço de ser tão pedagógico e tão empolgante ao mesmo tempo. Quando realmente o João Ricardo Pateiro e eu fecharmos o contrato com o Ministério da Educação, pá, arranjem outra pessoa para vir para aqui fazer isto.